Olá amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui no meu canal se você é nova por aqui e ainda não me conhece eu sou a Debbie Colombo do Criando e Reciclando, muito prazer! Agora se você não é inscrito amiga, se inscreva agora, ative o sininho porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e são técnicas bem elaboradas, técnicas variadas eu faço laços e tiaras, eu faço costura criativa, eu faço EVA, eu faço papelaria, enfim ah, e reciclagem principalmente, amo fazer artesanato com reciclagem então não deixe de se inscrever, se inscreva agora e deixa um like ali pra mim quando você gostar do vídeo, gostar da dica porque o like é bem importante, que com o like eu vou saber se você está gostando dos conteúdos que eu trago aqui no canal tá? Combinado minha amiga? Então tá bom! Debbie, qual é a dica de hoje? Gente, eu aprendi a fazer uma bolsinha, muito fácil de fazer e eu tenho certeza que você vai aprender e vai vender muito agora no dia das crianças essa bolsinha na verdade é um kit, tá? Que é a bolsinha, olha que fofa! Faço amiga, faço, faço, faço de fazer e a tiarinha, tá? A tiarinha eu não ensinei no canal, no passo a passo porque é simples, é só você fazer a florzinha igual da bolsinha forrar com o mesmo tom do tecido e fazer o kitzinho, tá vendo? Então é simples, o que eu vou ensinar mesmo é a bolsinha, mas aí é óbvio que você fazendo a tiarinha com a mesma cor vai ser um kit e vai valorizar a sua peça, com certeza! Mas antes minha amiga iniciante que está começando agora e está com muita, muita dificuldade de vender o seu artesanato faz coisas lindíssimas que nem vai fazer várias bolsinhas dessa aqui, certo? Mas não vai conseguir vender, por quê? Não tem, não sabe nenhuma estratégia, não sabe como vender, não sabe onde vender então o seu problema acabou minha amiga, porque eu vou te dar um brinde, um presente que é um mini curso com 7 aulas com a Karine Otto só que pra você receber este mini curso gratuito, você primeiro vai assistir o passo a passo da bolsinha que lá no final do vídeo eu vou te ensinar como ganhar, tá bom? Então eu te ajudo e você me ajuda, assiste o vídeo até o final que eu vou te explicar como você vai vender o seu artesanato com esse mini curso com a Karine Otto Combinado? Então bora ao passo a passo! Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje que é o nosso kit bolsinha e tiara linda, maravilhosa, que eu tenho certeza que você vai amar fazer e vai vender muito aí no seu ateliê, amiga Bom, pra iniciar vamos precisar de dois tecidos de 31 por 25 centímetros, tá? Eu usei o tecido oxford, que ele é bem legal de trabalhar, mas você pode usar o tecido que você quiser, tá minha amiga? Bom, duas vezes desse tamanho, agora uma vez na medida de, vamos ver aqui, de 38 por 6 centímetros, que é pra fazer a alça Vamos precisar de um caninho, esse caninho que a gente compra no material de construção, tá amiga? Bem facinho de achar, vamos precisar de 30 centímetros É aquela mangueirinha de nível, tá? Material de construção vende baratinho Eu paguei 1,40 metro Vamos precisar de elástico E um pedaço de papelão Pra gente poder fazer o fundo da nossa bolsa E também um pedaço de tecido pra gente forrar Também vamos precisar de um pedaço de arame Pra gente poder passar o tecido dentro da nossa mangueirinha Qualquer pedaço de arame, tá amiga? Qualquer um Ok? E também de uma florzinha Pra gente decorar Eu ensinei no vídeo anterior A fazer essa florzinha boleada, tá bom? É com o mesmo tecido Então, se você não assistiu, vou deixar aqui no cards Esse vídeo da florzinha boleada Bom, pra iniciar, vamos fazer uma costura Nas laterais e na parte de baixo do nosso tecido E aproveitando que eu já vou na máquina Vamos passar uma costura na tira também, tá? De toda a lateral e um pedacinho Do comecinho da tira E eles vão ficar assim depois de costurar, tá vendo? Ok? E a tirinha dessa maneira, ó Costura aqui e até embaixo Só deixa uma abertura de um lado E agora vamos desvirar a nossa tirinha Que é bem simples Você pega aí um palito Um cabo de pixel, tesoura O que você tiver Eu tinha essa madeirinha aqui, ó E eu virei ela Tá, ó Vai ficar dessa maneira Ok? Simples assim Vamos reservar E agora aqui, ó Nas duas pontinhas de baixo, amiga Tá? Nós vamos pegar e vamos fazer uma caixinha de leite nela Vamos pegar, abrir dessa maneira E vamos medir três dedinhos Mais ou menos Dois dedinhos, aliás Dois dedinhos, tá? Vamos medir e vamos passar uma costura nos dois lados, tá bom? E vai ficar assim, ó Dessa maneira Tá ok? Isso aí é pra deixar a nossa bolsinha Com um formato mais delicado Ó, vai ficar assim Isso se chama caixa de leite, tá bom? Na costura criativa A gente se fala muito caixa de leite Bom Vamos desvirar novamente a nossa bolsinha Vamos deixá-la do avesso Vamos dobrar Mais ou menos Quatro centímetros Tá? Na boquinha da bolsa, ó Quatro centímetros Ajeita direitinho Pra não ficar torto E ache os quatro centímetros aí Tá bom, amiga? Ok? Muito bem Achando os quatro centímetros Nós vamos passar duas costuras Tá? Duas costuras Sendo o espaço de um dedinho entre elas Ok? Muito bem Olha Vai ficar assim É onde nós vamos passar o elástico Tá bom? Deixei a abertura Tá vendo, ó Na lateral Pra gente poder passar o nosso elástico Agora você vai pegar um passador de elástico Ou um alfinete Ou um grampo E vamos passar o nosso elástico Isso é bem fácil Todo mundo sabe fazer, né? Então vai lá Passa o seu elástico Como eu estou fazendo Corta e amarra bem O seu elástico Pra não arrebentar Eu dei uns três, quatro nozinhos aí Tá? Até aí tudo bem, né, amiga? Caso tenha dúvida Volta o vídeo Mas tá bem fácil Ó, já tá com carinha de bolsa, né? Ó que fofa Agora, no fundo Nós vamos achar a medida Pra gente colocar o papelão Na minha Deu 20 centímetros Tá? Então vamos pegar um pedaço de papelão E vamos cortar 20 centímetros Ok? Por 7 Tá? Os 7 centímetros É o padrão Então, 20 por 7 Deu a minha medida Da minha bolsa A sua provavelmente Vai dar a mesma medida Tá, amiga? E vamos lá Cortar o papelão Nos 20 centímetros E vamos forrar Este papelão Com o tecido Ó, ficou certinho Tá vendo? Então vamos lá Pegar o tecido E forrar Eu passei cola branca E ficou assim Ok? Ou pode ser cola quente também Agora vamos colocar Este fundo Dentro da nossa bolsinha Se você quiser Colar o fundo Fique à vontade Tá, amiga? Eu não colei o meu Porque Pra não demorar no vídeo Mas você pode colar também Pra não ficar saindo Bom Agora vamos pra alça Vamos pegar o nosso arame Olha E lá naquela parte Onde a gente costurou Tá vendo? Um lado a gente costurou O outro não E vamos passar um arame Literalmente você Enfia o arame lá no tecido E passa Dentro do caninho Ó Bem fácil Essa parte Tá? E vamos deixar Três dedinhos De cada lado De tecido Ó Tá vendo? Que é onde a gente Vai costurar na bolsa Nas laterais Por dentro Ó Você vai costurar A sua bolsinha A sua alcinha Na bolsa Tá? Dos dois lados E vai ficar assim Que graça que ficou Olha Tá pronta Nessa bolsa Agora só vamos fazer O que? O detalhe da flor Que eu ensinei No vídeo anterior A esse Tá bom? Aí vamos pegar Ajeitar o lado melhor Que tá mais bonitinho E vamos colar A florzinha Olha que fofa Acho o lugar Bem bonitinho E cola Eu usei cola quente Está pronta A nossa bolsinha Olha que linda Que fofa Que ela ficou Fala se você Não vai arrasar Nas vendas Com essa Com esse kitzinho Amiga Muito, hein? Agora tá chegando O dia das crianças Esse kit Vai bombar Então você pega E faça uma tiara Olha Bem simples Coloca a flor Boleada Igualzinha Da bolsa Eu coloquei Uma meia Pérolas Do lado Ficou um charme Aí você vai usar A sua criatividade Aí no seu kit Tá bom? Olha que legal Que charme Que ficou A nossa bolsinha E a nossa tiarinha O kitzinho Vai fazer um sucesso Tenho certeza Se você gostou Desse vídeo Minha amiga Deixa um like E se inscreva No canal E eu vou te esperar No próximo vídeo Beijos Beijos Muito facinho De fazer Muito bacana Você vai poder fazer Com várias cores Com esse tecido Ou com outro tecido Também Tá minha amiga Vai fazer a tiarinha Pra fazer o kit E é fácil A florzinha Eu ensinei No vídeo anterior Tá? Que é a flor Boleada Então assista O vídeo Da florzinha Pra você fazer Igual E colocar Na sua bolsinha Tá amiga? Então é isso Bom Como faço Debe Pra receber Um minicurso Com a Karine Otto De como vender O meu artesanato Simples Vou deixar aqui Na descrição Desse vídeo O link Do meu Whatsapp Aí você vai Clicar Vai abrir a página Só você deixar O seu nome E dizer que veio Do meu canal Que eu te envio Na hora O minicurso Caso a Debe Aqui Demore um pouquinho Pra enviar Não se preocupe Que eu devo Estar ocupada Mas assim que eu ver A sua mensagem No meu Whatsapp Eu vou te enviar Combinado Minha linda Então é isso Deixa um like Aqui pra mim Por favor Amiga Porque se você gostou Deixa o like Agora se você não gostou Tudo bem Vamos deixar Por isso mesmo A amizade Vai continuar a mesma Ele é gratuito O seu likezinho Então deixe ele Pra me ajudar E eu vou trazer Mais dicas bacanas Como essa Pra você Toda semana Combinado? Um beijo No seu coração E eu vou te esperar No próximo vídeo Tchau Tchau